No dia 11 de outubro, o 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros chegou ao seu segundo dia e deu início às salas de negócio. Na ocasião, diversos especialistas do setor se reuniram e debateram assuntos de grande relevância. A plenária exclusiva da Fenacore da Escola de Negócios e Seguros, intitulada de Quando a Inteligência Artificial encontra a inteligência humana, oportunidade para o mercado de seguros discutiu como a integração entre as duas forças podem transformar o atendimento ao cliente. É uma honra estar aqui nesse congresso fantástico, cada vez maior. Eu vim falar sobre quando a inteligência artificial se encontra com a inteligência humana, as oportunidades para a nossa indústria. E está sendo uma experiência fabulosa, pessoas do Brasil inteiro. Muito obrigado. Estar participando desse grandioso evento é emocionante e também muito valorativo para todos os corretores. Mostra a força da categoria e espero que todos tenham um excelente evento, excelente palestra e que saiam daqui com um pouco mais de conhecimento sobre inteligência artificial. Os especialistas presentes no painel destacaram as oportunidades e soluções inovadoras adquiridas pelo mercado de seguros. Bem como o empenho dos profissionais da área ao explorarem o potencial do setor que transforma desafios em oportunidade e carrega todo o ecossistema de seguro para outro patamar.